Olá, bom dia, eu sou Mara Kenupi. Hoje é segunda-feira, 24 de junho. A partir de agora, estamos juntos aqui no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. Delegação brasileira conhece em Dubai projetos de inteligência artificial que podem ajudar no desenvolvimento social e econômico do país. Inscrições abertas do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Profissionais do programa Mais Médicos devem se apresentar a partir de hoje nas unidades de saúde. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro vai dar posse hoje a Jorge Antônio de Oliveira no cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. E quem tem as informações da agenda do presidente é a repórter Luana Karen. Luana, a cerimônia vai ser à tarde, é isso? Bom dia. É isso mesmo, Mara. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República será às 5h30 da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Jorge Oliveira é advogado, major da Polícia Militar do Distrito Federal e está atualmente na subchefia da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, cargo que deve continuar ocupando pelo menos por enquanto. O general Floriano Peixoto, que ocupava a Secretaria-Geral, vai assumir agora a presidência dos Correios. Mas antes da posse do novo ministro, o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda extensa aqui no Palácio do Planalto. Durante o dia, ele recebe, por exemplo, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil Onyx Lorenzoni e da defesa, Fernando Azevedo. No final da manhã, o presidente Bolsonaro recebe cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, a academia que formou o presidente na carreira de oficial do Exército. Mara, voltamos com você. Obrigada, Luana. Bom, e agora vamos ao nosso giro pelo Congresso, porque a Comissão Especial da Nova Previdência continua a fase de debates. A repórter Selma Dias acompanha tudo por lá. Bom dia, Selma. Oi, Mara. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o assunto forte da semana por aqui será, sem dúvida, a reforma da Previdência. A discussão do parecer do relator Samuel Moreira recomeça amanhã. Será a terceira sessão de debates. Ainda tem ali 78 deputados na fila aguardando para se posicionar sobre o texto e isso indica que essa fase só deve terminar na quarta-feira. Depois disso, a votação pode acontecer a qualquer momento, ainda não tem acordo, a oposição promete dificultar, mas o governo acha que tem força para colocar esse assunto na mesa. E aí, no meio disso, tem um detalhe. Hoje é feriado de São João, a semana é de festas pelo Nordeste e, tradicionalmente, os parlamentares costumam ficar nos estados. Isso pode esvaziar a casa e também dificultar a formação de quórum para essa votação. O próprio presidente Jair Bolsonaro já conta com o atraso de uma semana nesse calendário. Independentemente da data, nós teremos dia de muita articulação pela frente. De um lado, os integrantes da equipe econômica e também os líderes do governo devem intensificar as estratégias de convencimento dos parlamentares. E, na outra ponta, ali é a oposição sempre resistindo e dificultando essa aprovação. Esse é o cenário que se desenha aqui para essa semana, Mara. O ministro Marcos Ponte está em visita oficial a Dubai para conhecer iniciativas de sucesso na área da ciência e inovação. A delegação brasileira visa projetos na área aeroespacial e no uso da inteligência artificial como plataforma para o desenvolvimento econômico e social. Arranha-céus no centro de Dubai serviram de cenário para o primeiro dia de visita oficial do ministro Marcos Ponte aos Emirados Árabes. Além de visitar empresas da região, ele teve reuniões com autoridades árabes, tudo para aproximar os dois países. A vinda do ministro é fundamental para demonstrar o interesse do governo brasileiro em intensificar essas relações e preparar para os passos futuros de uma maior aproximação com os Emirados Árabes. Com uma localização geográfica especial, próxima da Europa, Ásia e África, os Emirados tornaram-se um dos centros do comércio mundial. Apesar da economia ainda estar centrada na exploração de petróleo e gás. O governo tem investido em diversas iniciativas para promover a inovação tecnológica. Produzir conhecimento, produzir riqueza para o país através da tecnologia e contribuir para a qualidade de vida. A delegação brasileira se reuniu com as ministras da juventude e das ciências avançadas. O Ministério de Inteligência Artificial também estava no roteiro. A pasta foi criada em 2017 com a missão de transformar os Emirados Árabes no maior polo de inovação do Oriente Médio e Norte da África. É o Brasil em busca de experiências locais que caberiam na nossa realidade. Inteligência Artificial servindo como uma plataforma, como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico, mas também social. Uma parceria no setor aeroespacial começou a ser costurada no Centro de Tecnologia Avançada de Dubai. Em cada das reuniões se montou um grupo de trabalho e cada uma estará implementando um grande contrato, um acordo básico de transferência de tecnologia na troca, no intercâmbio desses dois países. Estão abertas as inscrições do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Uma oportunidade para quem vive fora do Brasil e não tem o ensino completo. Nós vamos até São Paulo porque o repórter Ricardo Ferraz vai nos explicar direitinho o que é o Enseja. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Adultos que por algum motivo não conseguiram terminar o ensino médio e moram no exterior, podem agora obter o Certificado de Habilidades e Competências se fizerem o Enseja. O Inep, que é o órgão responsável pelo exame, irá aplicar a prova em 12 países, onde a presença de brasileiros é mais intensa. As inscrições podem ser feitas pela internet entre 24 de junho e 5 de julho. O Enseja Exterior acontece simultaneamente em 18 cidades no dia 15 de setembro. São quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. A nota mínima exigida é de 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação. Quem passar está apto a fazer uma faculdade, por exemplo. E olha que bacana, Mara. O Inep disponibiliza material gratuito para quem quer estudar para o exame. No total são quatro livros do estudante para cada uma das matérias que caem no Enseja. O material e as inscrições podem ser encontrados no site do Inep, www.inep.gov.br. Em geral, são pessoas que, na maioria dos casos, passaram por dificuldades no Brasil e foram tentar uma nova vida no exterior e agora têm a chance de obter um certificado e conquistar uma melhor posição profissional com mais estudos. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Bom trabalho para você. E olha, até agosto, a Caixa Econômica Federal faz campanha de renegociação para clientes que têm dívidas há mais de um ano e querem limpar o nome na praça. Os descontos podem chegar a 90%. Eliezer foi ao posto da Caixa Econômica Federal para renegociar as dívidas de um empréstimo. Com o desconto que ele conseguiu, o valor que devia ao banco passou de R$ 3.600 para R$ 536. Um boleto foi gerado e ele saiu do posto satisfeito. O desconto é bom, cabe no bolso. Assim como a dívida do seu Eliezer, muitos débitos estão sendo liquidados. A Caixa realiza uma campanha em todo o Brasil de renegociação de dívidas para pessoas físicas e empresas. 3 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Para quem tem interesse em renegociar as dívidas, a Caixa Econômica disponibiliza durante a campanha cinco caminhões como este que estarão rodando o Brasil até o dia 22 de agosto. Os descontos para a liquidação das dívidas à vista podem variar de 40% a 90%. De fato, a gente quer contribuir para que o cliente volte à vida normal, volte a pagar suas dívidas e voltar a ter o nome regular. Isso é bom, né? Bom, hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Hoje é a primeira segunda-feira do inverno. Vamos então ao nosso mapa saber como vai ficar o tempo. Bom, em Belém e em Natal, o tempo vai ficar nublado com possibilidade de chuva. Já em Goiânia, Rio de Janeiro e Curitiba, vamos ter predomínio de sol. Vamos agora às temperaturas máximas e mínimas. Aqui está. Bom, em Brasília, mínima de 14, máxima de 25. Em São Luís, mínima de 24, máxima de 30. E em Vitória, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Bom, a partir de hoje até o dia 28, sexta-feira, os selecionados no programa Mais Médicos devem comparecer aos municípios para início das atividades nas unidades de saúde. Esta é a 18ª fase do programa. Os profissionais vão atuar na atenção primária das unidades de saúde em mais de mil municípios em todo o país. O teste do pezinho. Um exame obrigatório nas maternidades e nas unidades de saúde pública. Com ele, é possível diagnosticar pelo menos seis doenças. E a Yasmin acaba de dar à luz a pequena Manuela. Com três dias de vida, a bebê já vai deixar a maternidade com o teste do pezinho realizado. Eu acho importante porque ele dá uma segurança maior, né? Tipo, a gente às vezes nunca sabe quando é que vai ter alguma doença ou alguma coisa assim. É importante detectar essas coisas. O exame é uma triagem neonatal obrigatória realizada em todos os recém-nascidos no país pelo Sistema Único de Saúde. Por ano, quase dois milhões e meio de bebês são submetidos ao procedimento. O teste do pezinho, ele é fundamental para quê? Para que se descubra o mais rápido possível, se detecte o mais rápido possível, algumas doenças que precisam ter o tratamento iniciado o mais rápido possível. Para quê? Para evitar que hajam sequelas, que a doença se instale. E muitas dessas doenças, elas se instalam e o que acontece até iniciar o tratamento já é irreversível. O exame não oferece nenhum risco para os bebês. O pezinho é escolhido para a picada por ser uma área bastante irrigada, o que facilita a coleta do sangue, que deve ser feita entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê. Esse período do terceiro e quinto dia é a janela ideal para detectar essas seis doenças. Se colher mais cedo, pode ser que algumas delas ainda não tenham o teste positivo. E se demorar muito para colher, também pode acontecer que já não se detecte. Assim que puder, deve fazer. É isso aí, um teste importante para a saúde do recém-nascido. Bom, e o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João. Para comemorar, você vai ficar com imagens das festas juninas em Pernambuco e Bahia. Boa segunda, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.